Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte. Vamos falar sobre as proteínas que nós já estávamos falando na aula anterior. As proteínas possuem funções específicas no nosso corpo, como estruturais, defesa, até mesmo transporte, como por exemplo, ligadas a lipídios formando as lipoproteínas plasmáticas. E uma das maiores questões que se tem hoje na literatura é o valor biológico de uma proteína. Nós temos hoje diversas fontes de proteínas, nós temos a proteína de origem animal, a de origem vegetal, proteína de absorção mais lenta, proteína de absorção mais rápida, as proteínas providas de suplementos alimentares ligadas ao esporte, ao exercício, que tem uma determinada absorção. Então, uma proteína de alto valor biológico são as proteínas mais interessantes para a nossa dieta. E as proteínas de alto valor biológico são aquelas que contém todos os aminoácidos essenciais, que nós já vimos na aula anterior, em proporções adequadas, presente em alimentos de origem animal. Então, as fontes de origem animal são as melhores fontes para os aminoácidos essenciais, que por consequência possuem um valor biológico mais elevado. Entretanto, as proteínas de baixo valor biológico são aquelas que não possuem quantidades adequadas de aminoácidos essenciais. Nesse caso, as proteínas de baixo valor biológico são presentes em alimentos de origem vegetal, ou alimentos industrializados, ou qualquer outro alimento que não seja o de origem animal. Nós temos aí, principalmente, as leguminosas. Então, a proteína sofre diferenças aí quanto ao seu valor biológico. As proteínas que contém mais aminoácidos essenciais, além de ter um valor biológico maior, possuem melhor digestibilidade, ou seja, elas vão ser digeridas com mais facilidade, tendo uma absorção mais eficiente. E nós temos o que nós chamamos de fator de correção. Esse fator de correção é muito utilizado para saber a quantidade de proteína que vai ser absorvida, levando em consideração se essa proteína é de origem animal ou vegetal. Então, por exemplo, um produto que contém uma determinada quantidade de proteínas, ela precisa levar em consideração esse fator de correção na sua multiplicação para saber quanto de proteína daquele produto, daquele alimento vai ser digerida. A proteína de cereal tem um fator de correção de 0,5. A proteína de leguminosa, 0,6. E a proteína animal, 0,7. Então, vejam bem, a proteína animal, além de possuir alto valor biológico, ela tem um fator de correção maior, significando que boa parte dessa proteína, 70% da proteína do animal vai ser absorvida, quando a gente fala em condições normais. Então, olha esse exemplo aqui. 100 gramas de peito de frango, um produto hoje bastante consumido na alimentação de pessoas comuns, até mesmo de atletas, atletas esportistas, ou seja, praticantes de exercícios físicos que buscam uma dieta para melhorar o seu grau de massa muscular, redução de gordura corporal, melhora da saúde e da qualidade de vida como um todo. Ele possui, em média, 24 gramas de proteína nessa porção. Existem algumas diferenças, mas a gente não vai entrar nisso, né? Tomando por conta esse exemplo, 24 gramas de proteína, levando-se em consideração o fator de correção de 0,7 da proteína animal, já que o frango é um animal, proteína de origem animal, na multiplicação, nós temos aí aproximadamente 17 gramas de proteína absorvidas no corpo humano. Então vejam, né? Como a proteína animal, ela realmente possui um alto valor biológico e um poder de digestibilidade mais interessante, quando a gente pensa na saúde como um todo. Entretanto, nós temos hoje, né? Os vegetarianos, os veganos, as pessoas que optam por não ingerir nenhum produto, nenhum alimento de origem animal, mas mesmo assim conseguem ter boa saúde, boa qualidade de vida, porque o nutricionista, como é um profissional capacitado, consegue adequar as dietas para essas pessoas. E o profissional de educação física, o especialista de nutrição esportiva, consegue adequar o exercício em sua intensidade, em seu volume, para que essa pessoa consiga ter os objetivos, independentemente da sua dieta. Então, em geral, as proteínas de origem animal, ela tem digestibilidade em torno de 90% a 95%, verificada no leite, na carne e no ovo, todas de origem animal. Agora, as proteínas de origem vegetal, porcentagem, ela varia aí de 82% até 67% para crianças e adultos, respectivamente. Então, o fator de correção ajuda a entender como que essas proteínas serão absorvidas pelo corpo humano e, dentro da área da nutrição esportiva, como vai ser utilizada para o esporte e exercício, quando se busca um objetivo. Se nós olharmos essa tabela, ela mostra a classificação da proteína de 0 a 100, levando em consideração que o 100 é o valor máximo e o 0 é o valor mínimo, sobre a qualidade da proteína de fontes dietéticas. Então, olha só que interessante, o ovo é um dos alimentos mais importantes que nós temos hoje na nossa alimentação. O ovo possui uma classificação de 100, o peixe 70, a carne magra 69, o leite de vaca 60. Os quatro primeiros alimentos presentes nessa tabela, de acordo com a literatura, são proteínas de origem animal. E, posteriormente, nós temos arroz integral, arroz branco, a soja, entre outros alimentos muito comuns, muitos comuns na nossa mesa, na mesa do brasileiro, mas que possuem aí um valor biológico próximo dos 57, dos valores e 50, os valores medianos. São importantes? São. São muito importantes porque aqui está sendo levado em consideração apenas a proteína, mas nós temos outros nutrientes presentes nesses alimentos, as vitaminas, os minerais, as fibras alimentares. Então, aqui nessa tabela, está sendo levado em consideração apenas a qualidade da proteína, porque a soja, por exemplo, é um produto bastante utilizado na alimentação brasileira e é um produto muito bom e faz muito bem para a saúde, assim como os arroz aqui, não é verdade? Então, aqui está sendo levado em consideração apenas a proteína, certo? Como todas as proteínas, elas são compostas por aminoácidos. E os aminoácidos, como o próprio nome diz, aminoácidos, são estruturas que possuem sua composição química, um grupo amina, como está representado aqui, NH2, um grupo carboxil, ou seja, um grupo ácido carboxílico, representado por essa estrutura COOH, e nós temos aqui o carbono central, que é chamado de carbono alfa, um hidrogênio ligante, aqui é esse carbono, e esse R que é a propriedade de cada aminoácido, de acordo com características, como estrutura, tamanho, carga elétrica e até mesmo a solubilidade. Então, essa cadeia R é que vai fazer a grande diferença na função, na estrutura, até mesmo na cadeia química própria do aminoácido. Nós temos os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Não esqueçam disso, ok? E os aminoácidos, eles fazem parte da nossa chamada síntese proteica. E a síntese proteica, ela requer que todos os aminoácidos necessários ao processo estejam disponíveis ao mesmo tempo para que isso aconteça. O desenvolvimento normal de um indivíduo é caracterizado por um anabolismo, que a gente chama de síntese proteica, independente de um suprimento adequado de nutrientes, entre os quais as proteínas fazem parte, fundamentalmente, dessa situação. Ok? A síntese proteica é um ponto onde há um anabolismo e os aminoácidos não essenciais também devem ser fornecidos como tal, sendo que a síntese de uma proteína é controlada em cada célula pelo DNA. Ok? Nós temos aí algumas proteínas que elas possuem vidas diferentes no nosso corpo. Nós temos aí, por exemplo, algumas enzimas, como por exemplo a hemoglobina, que dura até 120 dias e o colágeno que pode durar até um ano, ou seja, 365 dias. Ok? Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre o turnover proteico e dar sequência nas nossas aulas. O que é o turnover proteico? É um contínuo processo dinâmico de síntese e de catabolismo que acontece no corpo humano. Ok? Então, dúvidas, tragam para as aulas. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo. Forte abraço!